Nesta sexta-feira, dia 15, comemoramos o Dia do Professor, profissional presente em grande parte de nossas vidas e responsável por formar outras profissões. Vamos antecipar as comemorações deste dia com uma reportagem especial de 2015, no quadro Top Cultura, 26 anos de história. Ser professora é ter um dom. Ana Paula, desde criança, sonhava em ser educadora. As bonecas foram as primeiras alunas que ela teve. De criança, pegava minhas bonecas, ficava brincando de escolinha, dando aula para as bonecas. E aí resolvi fazer o magistério mesmo, fiz faculdade de pedagogia e normal superior também. Desde 1997, ela trabalha na mesma escola com as disciplinas de matemática, ciências e religião. Para ela, lecionar não é apenas uma profissão, é uma satisfação estar na sala de aula. Eu acho que eu já nasci com essa vontade mesmo, acho que eu nasci para isso, trabalhar na educação. Eu me sinto realizada em fazer o que eu gosto e o que eu sempre quis. De acordo com Ana, os alunos são comportados e interessados em aprender. Tiago é da sala dela e gosta muito dos professores que tem. Ela é gente boa e... Ela é boa assim. Quem hoje está como diretora, mas não esquece da época em que ficava em sala de aula, é a Kátia. Ela sabe da importância do profissional para o desenvolvimento do aluno. O nosso papel não é só de ensinar a ler e escrever mais, né? Hoje a gente tem um papel social de resgatar mesmo o aluno, de trazer, de trabalhar virtudes com eles, que hoje já está tão perdido, ensinar valores, mostrar para ele, buscar no aluno um trabalho para que ele se torne um cidadão mais crítico, né? Um cidadão mais participativo. A Diane entende bem isso. Ela contou que os professores são importantes, porque eles ensinam muita coisa boa. Para ensinar o que eu gosto dela é porque ela ensina as coisas boas. O que você gosta mais de aprender? Porque tem português, matemática, ciências, histórias. O que você gosta mais? Português. Por quê? Porque eu gosto de muito texto. Você gosta de ler? E são várias as formas de ensinar. Quando o regente do coral Unipac, Rosemary tinha parceria com o coral de surdos da APAI de Ouro Preto. Por não entender o que eles falavam, ela sentiu necessidade de aprender libras. Foi assim que o amor pela educação inclusiva surgiu. Eles conversavam muito e eu não entendia nada. E aí eu quis fazer libras. Aí eu falei, agora esse povo não me engana mais. Eu quero fazer libras e eu quero entender o que eles estão falando. E a partir daí a gente teve um caso de um aluno aqui na escola que teve meningite, ficou surdo. E eu comecei a trabalhar com esse aluno. E eu me apaixonei. Eu comecei a ver tanto potencial, tanta coisa legal que a gente podia fazer com esses meninos. E por isso eu comecei a me especializar cada vez mais. Ela também conta que sempre se sentiu completa e realizada dentro da sala de aula. Às vezes eu chegava na escola, às vezes triste. A gente tem problemas em casa, a gente é um ser indissociável. Mas na hora que eu pisava na sala, a energia dos meninos é tão legal que a gente consegue até mesmo esquecer, às vezes, os problemas, os sofrimentos que a gente tem na vida. Hoje a tia Mary, como é chamada de forma carinhosa pelos alunos, trabalha na sala de recursos com alunos especiais como a Lohaine. Eu gosto da tia Mary. Eu gosto de brincar com brinquedos. E eu tenho brinquedos na minha casa. E assim, eu cuido mais. E gosto do portador. É muito importante para o desenvolvimento dela, lógico, que ela gosta de vir para a aula por causa das professoras. Inclusive, a tia Ju, que foi professora dela ano passado, que foi muito importante e é importante para ela. Todo dia passa na sala da professora para falar com ela. E a tia Mary, é um prazer dela sair da cama de manhã porque vai para a sala da tia Mary. Trabalhar com educação inclusiva é uma maneira de mudar de planeta. Apesar de cada passo ser pequeno, a realização é enorme. A gente tem uma intimidade maior com essa criança. A gente tem um contato muito mais próximo com a família dessa criança. A gente começa a tentar entender o mundo dessa família. E aí a gente consegue atuar também de uma forma mais efetiva. Então, assim, acho que é isso. É uma realização. Para mim, eu amo mesmo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo.